Por trás de uma decepção A tradução de um talvez Talvez não pode decerte toda a história Não posso dizer ao mundo De mim agora não posso traduzir O que está por vir Talvez já foi o vento que sople a história Se pode traduzir tudo Mas agora sim eu tenho onde ir E já estou aí Meu coração, minha oração Estão buscando o sonho Que essa é a canção Que essa é a motivação Que necessito e tenho Meu coração, minha oração Estão buscando o sonho Que essa é a canção Que essa é a motivação Que necessito e tenho Por trás de uma decepção Uma atitude nobre Por trás de uma tristeza Um quiçasse que sobe Ao menos uma vez Me diga que talvez À frente ainda aguarde uma riqueza pobre Linda e singela, os olhos puramente nobres Seja mais uma vez A tradução de um talvez Talvez não pode decerte toda a história Não posso dizer ao mundo De mim agora não posso traduzir O que está por vir Talvez já foi o vento que sople a história Se pode traduzir tudo Mas agora sim eu tenho onde ir E já estou aí Meu coração, minha oração Estão buscando o sonho Que essa é a canção Que essa é a motivação Que necessito e tenho Meu coração, minha oração Estão buscando o sonho Que essa é a canção Que essa é a motivação Que necessito e tenho Meu coração, minha oração Estão buscando o sonho Que essa é a canção Que essa é a motivação Que necessito e tenho Meu coração, minha oração Estão buscando o sonho Que essa é a canção Que essa é a motivação Que necessito e tenho Que necessito e tenho Seja Que necessito e tenho Legenda Adriana Zanotto